A primeira rede nacional de grafiteiro no Brasil Antiga no bar Antiga no bar Subindo a terra, faminta de vida Sem alcateia, ponto de partida Onde os trens podem se encontrar Subindo a terra, faminta de vida Sem alcateia, ponto de partida Onde os trens podem se encontrar No colo, brinca o povo Se ela arriscar seu grafite, deixa Porque ela sabe qual a dificuldade de levar essas crianças Pela masculinidade Independente de que sejam contra culturas Que tentam lutar por os direitos Ou tem um discurso mais bem social Acho que uma das suas principais garências As falências é a igualdade entre o gênero Nesse momento, nós como mulheres Seríamos sempre miradas como As novas de, ou a hermana de, ou a acompanhante de, ou a plateia de Espaços que respeitassem o nosso trabalho E não tivessem uma Como posso falar Uma avaliação machista e racista No trabalho de uma grafiteira, né Era muito difícil E com o tempo Eu fui percebendo Que o número de mulheres negras Pintando era menor Do que o número de mulheres pintando Eu sei, em 2006, vi aquela mulher lá Pintando com a filha do lado Doberreira E era inspiração Para todo mundo Até hoje eu me emociono muito falar dela Porque ela foi e sempre será referência Da gente lá no Ceará Por causa também não tinha ninguém Para olhar a filha delas Eu só queria que todo mundo Dê essa salva de palmas A gente deve Na ancestralidade se apresentou Contirei em São Marrins Dandaras, Anastácias, terra treme Cantar-se as negas, bundas Decisosa, Soares É o batuque das guerreiras Que incendeia a cidade São Marrins Dandaras, Anastácias, terra treme Cantar-se as negas, bundas Decisosa, Soares É o batuque das guerreiras Que incendeia a cidade A cidade, a cidade Ei, mulheres quilombolas É? Já Quando eu olho assim Não, tem que gravar isso Pequenista Descreve 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 Daí não escorre Daí depois eu fui praticando Estudando mais Outras modalidades de grafite A nossa também Tá certo No Facebook Lula Rodrigues Muito obrigado A satisfação quebrada A presença feminina É muito importante Ah, com certeza A ideia Depois daqui da sala Que deu tão certo A ideia foi Passar pros corredores Porque o corredor Parecia um corredor do hospital Então a ideia Foi grafitar os corredores também Trazer as meninas De novo O mesmo coletivo Pra fazer Só que aí A proposta era Trazer uma poesia Com o grafite Eu acho Não Eu tenho Pega nesse daqui Esse aqui é um branco Eu fazia corujas Que o meu Meu vulgo é Aos Que é corujas em inglês Eu fazia muitas corujinhas Você estuda aqui? Estuda Que sério que você tá? É o que? O que você achou do grafite? O que você achou do grafite? Da hora Tem vontade de trabalhar com arte? Que eu vou ser artista Eu gosto de fazer natureza E trazer mensagens de vida Sabe? Árvores e letras Aí veio videira Assim, tipo Se for pra trazer alguma mensagem Sabe? Eu sempre penso em algo positivo Desde pequena Desde que eu me conheço por gente Eu sempre desenho E eu gosto de desenhar mulheres E eu desenho Essas mulheres Uma cor vermelha Que é uma cor Que é de luta Eu gosto muito De trabalhar com mulheres Meu trabalho É muito voltado a isso Mulheres Mulheres negras Porque é o que eu sou É a minha representatividade Então eu trago O meu trabalho E aqui eu deixei Mais ou menos isso Todas as mulheres Aquela ideia da união De que a gente tem que estar juntos Sabe o que é foda? É tipo Eu ir pra um evento E ter uns 3Ds Ter vários trampos E as criançadas falam assim Ai eu gostei do dela O dela é mais bonito E eu não cumpro os horários Se eu cumpri me atrapalho E se tempo é dinheiro Eu já gastei pra caralho Sai daqui zica Sai daqui zica Que hoje eu tô bem zica Você não vai querer me trocar Sai daqui zica Sai daqui zica Que hoje eu tô bem zica Você não vai querer me trocar E eu não desvio E não mudo de calçada Viver e ser sempre foi melhor E eu não desvio